E tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu blimbal que eu comprei lá no Centro Histórico de Salvador, tá? Esse negócio lá, que bom que eu ia te tocar. Vocês estavam vendo? Rapidinho. É um violininho que quando dá corda, tem que esperar ele parar, mas eu dei um pouquinho a corda. No saco quando eu dou corda. Mas parou, que bom pra me agravar. Tá, eu vou mostrar o meu blimbal que eu comprei lá no Centro Histórico de Salvador, lá no Pelourinho, tá? E eu gravei vídeo que eu tava lá, tô na minha casa infelizmente já, fiquei muitos poucos dias. E eu vou mostrar o meu blimbal, como eu já falei, ah, os vídeos do hotel, ah, coisas que eu comprei no Centro Histórico. Só que eu só não mostrei, se você não viu, não fecha. Olha aqui o link, eu comprei, como eu já falei, esse vídeo vai ser rápido. Aí aqui é o pau, ó. Lá como eu vejo, cadê o pau do meu tambor? Galera, eu tava vendo várias deslogas que eu vi, o blimbal, um dos instrumentos. O pau era assim, olha o do meu tambor. Até de tambor, era assim, olha o do meu tambor. É mais grosso, é mais pequeno esse, esse é maior. Eu gostei mais desse. Salvador. É, aqui tem uma corda e eu toco, olha, ele é bem pequeno, mas é um profissional. Não tô aprendendo a tocar, acho que é só ter ritmo, galera. Mas quando eu estiver tocando, eu ensino pra vocês, toco música, ensino pra vocês. Vou com calma, logo, logo eu aprendo. Como eu falei, o vídeo era bem rápido, tá, galera? E eu vou agradecer os inscritos, quase um ano de canal, tá, uns meses, e um ano especial quando fizer o bando. E se você gostou do vídeo, deixe seu, deixa, toca, like. Like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, compartilhe, dê sugestão. E até o próximo vídeo, e tchau!